Shalom, Shalom Reverim, Shalom Leculan Parece que está raspado, a câmera pega muito detalhe Bom pessoal, nesse vídeo, como vocês viram o título aí do vídeo Que Deus é esse que o mundo anda servindo? E eu queria fazer esse vídeo com vocês porque eu vejo, eu tenho visto Algo muito triste, algo muito difícil de se ver Eu ia deixar com vocês aqui no status, aqui na tela Prints do meu Instagram Se alguém quiser me seguir no Instagram É arroba Claudio Murdoch Tá bom? Arroba Claudio Murdoch Se alguém quiser me seguir lá, pode me seguir lá E no Facebook, né? É Claudio Alves de Oliveira, se alguém quiser seguir lá Oliveira da tribo de Arrudá, né? De Arrudá Mas então, vamos lá Eu tenho visto muitas pessoas No Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais Vão para baladas, vão para festas Bebem, fumam, usam drogas Infelizmente O mundo jaz no maligno O mundo jaz no maligno As coisas não estão boas As coisas estão bem complicadas E eu vejo nos status Pessoas que não tem nem um copo aqui As pessoas com bebidas E frases embaixo Obrigado, meu Deus Por mais uma noite maravilhosa Eu quero perguntar para você Você acha que Deus está naquele ambiente? Você acha que Elohim Que há Está naquele ambiente Um ambiente cheio de drogas Cheio de bebidas De promiscuidade Pessoas pegando todo mundo Homem pegando homem Mulher pegando mulher Homem pegando mulher Mulher pegando homem Será que o Criador do Universo Que deixou seus mandamentos para nós Está naquele ambiente? Eu creio que não está naquele ambiente E as pessoas vão para essas festas A troco de ficar De curtir De zoar Aí vou dar um exemplo De um homem que nessa festa Ele fica lá com Cinco mulheres Estou dando um exemplo baixo Pegue cinco Fique com cinco mulheres Ou pegue Tanto faz o termo que você quer usar E tem relação sexuais Com as cinco Ou com uma Ou com nenhuma delas Mas ali ele bebeu Fumou E tal Será que o Criador Se agrada disso? Será que o Criador Está naquele ambiente? Será que aquilo lhe agrada a ele? Aí você vê embaixo na legenda Obrigado meu Deus Por mais um dia Obrigado por mais uma noite Obrigado por mais um fim de semana Quantos que eu vejo Obrigado por mais um fim de semana? Eu fico me perguntando Será que o Criador do Universo Será que Elohim Está satisfeito com aquilo? Será que Elohim Está naquele ambiente? Sinceramente Não E a Água Não está naquele ambiente O Criador do Universo Não se agrada disso E ele quer que você seja Cacho Que você seja puro Fazer uma Mitzvot É fazer coisas boas Se abster de coisas do mundo Se abster de coisas ruins Pois o caminho da salvação A porta é estreita Larga é o caminho da condenação Larga é o caminho da condenação Viver um ambiente promíscuo Tendo promiscuidades Drogas Bebedas Sexo Fora de casamento Não é o que o Criador quer Esse é um vídeo bem curto Eu quero lembrar vocês Que existe o grupo no Whatsapp Escritura Sem Fermento Quem quiser participar O link está na descrição Quem tiver interesse também É de criar a Bíblia Israelita O qual já falei várias vezes O link está na descrição Também tem mais características Da Bíblia na descrição Mas veja bem Pessoas agradecendo a Deus Por ter bebido Fumado Ter curtido orgias e tal E atribuindo ao Criador Elorim Por isso E eu pergunto a você Será que isso agrada O Criador do Universo? Não agrada O Criador quer que você seja Cáxia Que você seja puro Separado E não quer que você seja Mais um Entre tantos Aonde nada você agrega Aonde você apenas está Fazendo as coisas mundanas Então é um vídeo bem curtinho Vídeo rápido Eu precisava falar Disso a respeito com vocês Porque Que Deus é esse Que o mundo está servindo Tem uma música do Racionais Que ele diz Hoje Deus é uma nota de 100 E eu acho que é esse Deus Que o mundo está servindo O mamão O Deus do dinheiro Pois as pessoas Não abrem mão De trabalhar no Shabbat Porque é a ganância As pessoas talvez Trabalham a semana inteira Conheço pessoas Que trabalham De segunda a sexta E chega no sábado E vai fazer pico Não sei a necessidade de cada um Mas se você já tem um trabalho Será que você precisa trabalhar No dia sagrado Muitos aqui talvez trabalham no sábado É difícil Eu fiz um vídeo sobre isso Como guardar o sábado O seu trabalho Quem tiver interesse Veja lá Mas a questão é Será que o Criador do Universo Se agrada Dessas pessoas em festas Com um cigarro na mão Quantas vezes eu vi a pessoa Com um cigarro na mão E a frase embaixo Obrigado meu Deus Em que ponto chegamos Em Baruch Hashem Bendito é o Eterno O mundo jaz no maligno E as coisas estão ficando Cada vez pior Os alimentos não são mais comíveis Transgênico em tudo Porco imundiço Espalhado em tudo Bolacha com sangue Vou fazer um vídeo A respeito disso em breve O que é ser caixa O que é comida caixa O que eu posso O que eu não posso comer Baseado na Bíblia E mostrando que hoje A medicina Prova Que o que o Eterno Chamou de caixa De puro É o melhor Para a sua saúde Para que você não tenha Doenças Enfermidades Que você não gaste Todo o seu dinheiro Com médico Com farmácias O Criador é sábio Pois ele é a sabedoria O vídeo vai ficar por aqui Eu quero pedir Você que não é inscrito Que inscreva-se Marque o sininho Para não perder novos vídeos Deixe seu like Ajude o canal a chegar a mil inscritos Link do Whatsapp Na descrição Quero mostrar para vocês Aqui a minha A minha Memoral É um enfeitezinho Para o canal Eu comprei Achando que era maior Mas é muito pequenininha Baru Não vai focar Mas o Leon está aqui Muito bonitinha Achei Bem legal É pesado É pequenininho Mas é bem pesadinho Achei muito bonito Vai dar um charme Aqui Muito legal Quando eu estiver com o cenário Já totalmente pronto Ainda vou comprar um microfone Aquele que fica assim Que dá um som melhor Para que vocês me ouçam melhor A minha voz já não é boa É uma voz Meio Meio rouca E é interessante Eu vou fazer um vídeo Falando a respeito disso Estou conversando com o meu irmão Cadmiel E ele tocou um assunto interessante Eu nunca parei para pensar Mas faz sentido Talvez porque eu tenho a voz Meio rouca É Falarei nisso mais para frente Mas Vamos fechar o vídeo agora mesmo Baru Hashan Bendito é o Eterno Que o Eterno seja sobre todos nós Que o Rush Dele seja sobre todos nós